Teve incêndio ontem aqui em Maringá, eu tava passando ali pela região da Guaia Pó ontem e vi as viaturas do Corpo de Bombeiros inteiro ditando lá, ó, a Avenida Guaia Pó, bem quase na esquina ali com a Avenida Colombo e foram lá pra combater esse incêndio aí, ó e a informação é que o incêndio teria sido criminoso parece que uma mulher foi lá e tacou fogo coloca a reportagem no ar, você, Paola Moraes tem uma piscina aqui na vila, olha só, olha só pegando fogo imagens registradas pro celular mostram a altura do fogo olha só, olha só, rapaz na noite de domingo, uma automecânica localizada na Avenida Henrique Bula em Maringá foi incendiada foi o proprietário do local quem chamou o Corpo de Bombeiros o fogo foi controlado rapidamente, mas pelo forro de parte da construção ser de madeira não foi possível evitar os estragos a parte de escritório da oficina ficou destruída peças que estavam no local foram consumidas pelo fogo um prejuízo de aproximadamente 70 mil reais e o pior, o incêndio não teria sido acidental chegando ao local, o proprietário do imóvel se reportou ao oficial de área que também estava em operação e disse que seria um parente dele que teria atacado fogo nesse local o prejuízo na oficina só não foi maior a ponto de atingir os carros que estavam no espaço por conta da construção nessa área da oficina ser de alvenaria o estabelecimento não possui seguro o caso agora deve ser investigado agora cabe ao proprietário efetuar a denúncia e mediante um ofício da polícia civil após a denúncia após o boletim de ocorrência na delegacia a perícia vai ao local e vai levantar os dados para verificar se foi criminoso ou não pode ir só mais, pode ir vai vai tá